Música Então, simplesmente comprar, ele vai perder todo o processo, né? Então tem o processo da escolha da madeira, de escolha da cabaça, dos elementos que vão compor o berimbau E esse fazer mesmo, simplesmente comprando, ele é perdido esse processo E você que faz esse berimbau, você faz pra quem, com quem, como é que você utiliza esse seu saber? Nós temos um grupo de capoeira Então, quando as pessoas, elas querem um berimbau Geralmente as pessoas estão praticando, começam a praticar a capoeira Em determinado momento, quando as pessoas, em determinado grupo de pessoas Querem aprender mais um pouco sobre o berimbau, sobre os instrumentos Aí a gente faz uma oficina, ensina como é que faz o berimbau Então, eu vou começar mostrando a madeira A madeira que se faz o berimbau Pra escolher essa madeira, né? Aqui ela já tá, a madeira que foi cortada Já foi, né? Previamente selecionada pra fazer esse instrumento Essa madeira, ela tem que ser uma madeira que ela seja Que ela tenha uma certa flexibilidade Mas, ao mesmo tempo, ela não Ela tem uma plasticidade também Ela consiga, a gente consiga vergar essa madeira E, ao mesmo tempo, essa madeira possa voltar Normalmente, quem vai no mato escolher essa madeira Tem um certo conhecimento, né? Já tem que conhecer a madeira que presta pra isso Qual é o nome dessa madeira? Então, essa aqui é biriba A madeira é chamada biriba Essa aqui, esses três paus que estão aí são de biriba? Biriba Tá, e tem aqui na região, aqui do estado de São Paulo ou não? Não, ela não tem no estado de São Paulo Ela só tem na Bahia E como é que você faz pra arrumar? Normalmente, nós pedimos, né? Pra alguém que... De lá, quem via essa madeira As pessoas que plantam lá essas madeiras Porque ela é uma madeira de lei também Então, não pode sair tirando... Tem que plantar isso com a finalidade específica Com a finalidade específica Mas, aqui na nossa região, existem outras madeiras que são possíveis de fazer Quais são? De fazer O IP, o Guatambu, a Candeia Uma madeira que, se ela vergar, rígida e voltar É possível de fazer o berimbau, se ela não quebrar fácil também Uma vez que você tem a madeira, qual a medida mínima que ela tem que ter, mais ou menos? Eu meço sete palmos Na madeira Sete palmos é o tamanho bom pra você? Sete palmos Alguns preferem um berimbau maior Coloca com a IP, medem, né? Um metro e quarenta Outro... Colocam com um metro e vinte Mas é nessa faixa aí De um metro e vinte a um metro e trinta Um metro e quarenta No máximo Que é um berimbau Porque senão ele fica muito grande Ou se ele ficar muito pequeno também Não tem como Dependendo da madeira Não consegue vergar essa madeira também Tá certo A madeira tem que ser seca ou pode ser verde? Ela tem que estar seca pra fazer o berimbau A princípio ela é assim Uma madeira bem... Bruta Bruta, né? Uma madeira bem bruta A gente vai tirando essa casca Você tira com o que? Com o canivete? Com a faca? É, com a faca Ela vai ficando já assim Nessa condição aqui Sem a casca Aí até ela chegar Nesse ponto aqui Ela já fica... Aí ela já não tem mais casca Ela não tem mais casca O que a gente costuma fazer Pra deixar ela mais lisa A gente pega um pedaço de vidro Uma garrafa E vai lixando essa madeira Depois a gente pode passar uma lixa Pra tirar toda essa... Aí ele fica bem liso Aí depois de tirar, de preparar Tirar essa casca também A gente costuma fazer uma pintura nessa madeira E a pintura segue alguma regra Ou é da cabeça de quem faz? É da cabeça de quem faz Alguns dizem que alguns mestres também Tinha o costume de pintar o berimbau Usando cores Porque alguns mestres eram ligados ao candomblé Então pintavam o berimbau De acordo com as cores do seu orixá Depois que faz essa pintura da madeira Aqui nessa parte embaixo da madeira A gente costuma... A gente faz o que a gente chama de um pé É um pezinho aqui no berimbau A gente faz esse pezinho aqui Aí vai ficar só essa parte de dentro Aí aqui a gente vai encaixar o arame Tá certo A parte de cima A gente costuma colocar aqui um couro A gente coloca um courinho aqui Tem quase um centímetro isso É, quase um centímetro Por quê? Porque se você observar aqui O arame, a força do arame Ele vai entrando aqui Ele vai chegar até a cortar Com o tempo é necessário trocar esse couro aqui Porque a força ele vai entrando aqui Então pra não rachar a madeira E ir pro som também Ficar um som mais agradável A gente coloca esse courinho Fixado aqui por dois preguinhos A gente coloca um de cada lado aqui Pega um martelo Bate aqui um de cada lado Então basicamente a madeira A verga Ela tá pronta pra ser um berimbau E depois a gente prepara A gente prepara o arame Esse arame Ele vai ser É o que vai ser utilizado como corda No instrumento Então A gente tira aqui Nessa borda do Borda interna Interna do pneu É que tem o arame Esses pneus assim vocês ganham Ou tem que comprar? Não ganham Pode ser que O pessoal dá É, agora mesmo Antes de vir pra cá Eu passei na borracharia Aí As pessoas dão Alguns até sabem Pra que servem Ah, vocês vão tirar arame Sabe que é pra fazer um berimbau Escuta Mais ou menos Quantos metros de arame Que dá a cada pneu Mais ou menos 5, 10, 2 Ah, uns 20 metros 20 metros Cada pneu? 20 metros Dá pra fazer bastante Corda Pros instrumentos Então é uma coisa bem É fácil de tirar Não é uma coisa assim Difícil não Só tem uma faca aqui Que ela tem um corte Relativamente bom Aí vai tirando Vai saindo essa fita aqui Aí dentro da fita Tá o arame Aqui tem Várias rodilhas De arame aqui dentro O arame ainda não saiu Não, ainda não Aqui tem ela Uma ponta É só puxar Vai lá puxando E vai soltando E aí dá pra você tirar Tudo por uma vez Então Dá Se ele não quebrar São várias Várias rodilhas Dessa Ela não é inteira Ela vai tirando Saiu uma A gente dá umas três Aqui Aí depois Ele tirado A gente limpa Porque ele ainda sai Tem uns pedacinhos De borracha Vai tirando Vai dando essa primeira Limpeza E você limpa Com mais alguma coisa Além da faca Ou não? Não, só a faca mesmo Só passa a faca Ele tira essa Não, mas você vai passar Uma lixa É nisso Ah, sim Desculpa Já vai te dando Um brilho No arame É, fica brilhante mesmo Tem algumas pessoas Que compram Um arame de aço Assim Nas lojas Mas Ele não é A mesma coisa Que esse arame Do pneu Do pneu Melhor É A pêmpira dele Eu creio que Que você vê Melhor, né Então depois De limpo Fazer todo esse processo A gente vai colocar O Preparar esse arame Para Colocar ele na madeira Vira O berimbau A parte no pé Do berimbau A gente Coloca tudo aqui Esse arame Apesar de ser Bastante resistente Ele é um arame fácil De Trabalhar com ele Eu Realmente eu não uso Ferramentas Assim Para Para fazer isso Então Com a mão mesmo Com a mão dá Às vezes você está em um lugar Em uma roda de capoeira Alguma coisa Você tem um arame Se você não tiver uma ferramenta ali Como é que você vai colocar o arame Não tem como Então Ele aceita É aceita a mão Aí depois Só fazer O processo Aqui Uma fadiga Que ele quebra Ele quebra facilmente Quebra Bem fácil Eu vou fazer Uma Fadiga Ele Quebra bem fácil Aí pronto Aí aqui está pronto Essa parte do pé Vamos mostrar Então É um laço Só Ele nem está Muito fixo Quer dizer Muito apertado Aí Ele tira fácilmente Tira e coloca Facilmente Aí aqui Nessa parte de cima A gente passa Ele em cima Do couro Aí eu deixo Aqui Geralmente eu deixo Um pedaço Aqui razoável Assim Quatro dedos Depois eu deixo até mais Eu não gosto de deixar muito Eu deixo Normalmente Aqui Vai dar uns Dez centímetros Aí eu viro Um outro Um outro laço Aqui Só que não tão grande Aí aqui eu vou fazer Um laço menor E faço aquele mesmo Processo que eu fiz Lá no pé Tá, mas como é que você mede A distância entre os laços? É isso que eu queria saber A distância? É Porque é o mesmo arame, não é? É o mesmo arame Aqui ó Eu faço assim Eu prendo ele no pé E depois eu estico Até A parte de cima Do berimbau Tá Você deixa sempre Uma ponta sobrando? Sempre uma ponta sobrando Caso arrebente É isso? Não Eu vou mostrar Como que é Porque ele tem essa ponta sobrando Porque senão Não tem como Aqui em cima Não tem um lugar Onde prender Como lá no pé O pé ele fixa lá Ele segura lá no pé Aqui em cima não Aqui em cima não tem Aquele mesmo acabamento Que tem lá no pé Então ele passa Aqui simplesmente E a gente precisa Prender esse arame aqui Certo Aí a gente faz Eu faço um laço menor Enrola um pouco mais Aqui também na madeira Geralmente eu uso aqui Uma Uma vareta Uma baqueta Pra Pra poder puxar Pra fazer uma Uma alavanca Aqui ao contrário Dá um aperto Isso Pra dar um aperto Aí pronto Passei aqui Ele já segurou Aqui ele não volta mais Aí eu quebro Esse arame também Então ele tá preso no pé Tá preso no pé Vai até em cima E passa no couro E depois do couro Tem um laço Tem um laço Mais ou menos uns 10 centímetros Uns 10 centímetros Da ponta Da ponta Isso Aí eu vou A gente utiliza Um cordão Esse cordão aqui Eu vou usar Esse aqui Ele é feito Barbante assim mesmo Ah ele é feito Com barbante enrolado É acho que eu vou fazer Aqui É vamos Mostra aí pra turma Como é que faz Mas não vende já pronto Esse cordão É tem algumas pessoas Que tem um cordão Mais grosso Que pode comprar Tem na loja de aviamento Por exemplo Que pode comprar Mas Mas Costuma fazer Você gosta de fazer Fazer É Seu negócio é botar a mão na massa É Colocar a mão na massa E fazer esse cordão Então dobrei esse cordão Em duas Duas pontas Dois barbantes É Dois barbantes E eu vou fazer O seguinte Segurar Aí Vai torcer? É Só segurar Aí eu faço Coloco Essa Uma vareta aqui Acho que é mais fácil Pra Ele vai enrolando Não Ele vai torcendo Vai torcendo Agora ele tá vivo, né? É Ele tá vivo Aí ele dobrou Ó Agora ficou Uma correntinha Uma corrente Um Ele ficou com muito mais resistência Tô certo De vários fios Vários fios Aí eu vou fazer o seguinte Esse barbante aqui Esse Esse cordão Desse tamanho É muito Então A gente Coloca aqui Um Esse aqui Um pau Um pouco mais Um pau E aí você corta? Eu corto Depois tem que dar um nozinho na ponta É Corto Aí você dá um no Dá um no Na ponta dele Pra ele segurar Aí Pronto Aí eu faço o seguinte Eu venho aqui Vou fazer desse jeito Vou pegar esse cordão E vou passar ele aqui Por dentro Na hora que eu passo Quando eu passar Eu vou abrir Ele novamente Vou abrir E vou passar aqui por dentro Esse cordão de novo Tá? Ó Aí travou Você fisgou o arame Fisguei Fiz uma fisga aqui Ele segurou Então agora Vou acerto Aqui a parte do pé Pra deixar ele Na mesma direção Ah Você tá aqui em cima já Né? Ele tá na mesma direção Pra não ficar Torto aqui o arame Aí agora É só Montar, né? Tensionar? É tensionar A gente fala armar no berimbau Então agora é só armar Esse berimbau Você quer mostrar como ele faz? Tá, você trava ele embaixo No pé E aqui com o joelho Eu faço A força aqui, ó Aplico uma força Ah, no joelho É, no joelho Tá Porque aqui tá no chão liso, né? É, mas ele pode ser liso Mas ele não tem problema Porque ele tá travado Ele tem que travar bem Ó E quando você enverga ele Você vai puxando Ah O arame É, o arame Então o arame ele vai sendo Puxado aqui E eu vou segurando aqui em cima Para ele não voltar também Né? Para a madeira voltar Tá Então eu segurei aqui Depois do seguro Eu passo ela Por trás O arame por trás Dou uma volta Né? Aí uma vez ele passa na volta E eu coloquei aqui, ó O cordão na madeira Ele não volta mais A tendência é ele não voltar mais Tá Ele segura Mas aí eu continuo Passando o cordão Para ficar bem seguro Aí eu passo por dentro Esse mesmo Ah, dentro dele mesmo Por dentro dele mesmo Tá certo Aí eu aperto Pronto Ó Então Tensionado Tensionado Ó Ele não volta Esse ele não volta Aí ele tá Nessa parte da madeira Ela fica preparada Aqui é só a gente colocar A cabaça Porque esse já é um instrumento Né? Esse aqui é um arco musical O que a gente vai fazer O que a cabaça faz Aqui no berimbau Ela vai amplificar esse som Ela vai amplificar esse som Como nós vamos fazer isso? A cabaça então Pode ser de qualquer tamanho Na verdade? Pode Pode ser de qualquer tamanho O que a gente fala É Tem uma coisa que a gente fala Que vai casar a cabaça Né? É casar a cabaça com a madeira Nem sempre Às vezes Uma cabaça Ela fica boa Naquela madeira Então a gente Geralmente tem várias cabaças E a gente vai Casando Né? Vai fazendo Aparelhando Essa aqui A cabaça Com a madeira Então Essa aqui É uma É uma cabaça Que ela já tá Ela já foi cortada Aqui a parte de cima dela Que ela é Fechada E como é que você corta? Então aqui a gente É bem simples Na serra a gente Coloca Quando ela tá com a outra parte Aqui já Depois de tirar Dessa A gente percebe Tirar dessa parte De cima dela Abrir a cabaça Digamos assim Dentro dela Ela já tem uma Um serre Uma película Alguma coisa assim Né? Já fica Isso aqui Atrapalha o som Da cabaça Então a gente limpa Essa cabaça Normalmente nós deixamos Dentro da água Um tempo Deixamos ela Deixamos Um dia pro outro Pode ser Aí fica bem mole Aí eu Peguei uma ferramenta Aqui Fiz uma ferramenta Um instrumento Você entortou uma colher É Lembra bem Uma colher, né? Não é uma colher? É uma colher Era, né? Era uma colher Aí ela vai Vai limpando Toda essa parte De dentro Aí até Ela chegar Ficar num ponto Assim Aqui já foi limpa Já tá próximo Já tá pronto Pra gente É Montar Só que aí Você faz o furinho Embaixo, né? Isso A gente faz Dois furos Aqui Dois furinhos Depois de limpa A gente Mede aqui Dois dedos Pode ser menos Não é bom Que seja muito Distante Um do outro Ela fica rodando Na madeira Que não segura bem Aí eu faço Um furo aqui Com uma chave Philips É, uma chave Philips Eu uso sempre uma chave Philips Pela ponta dela E o que você usa aí Não é o barbante É outra coisa Aqui é o outro O que é? É o cordão Esse cordão aqui Eles chamam de Rami Rami Compra na Casa de Casa do fazendeiro Vende Produtos agrícolas Acho que até em loja De aviamento Provavelmente deve vender Esse tipo de cordão Pode ser utilizado O barbante Mas O barbante Ele não vai ter Uma Uma duração Como Essa fibra aqui Que é bem mais resistente De fora pra dentro Aí puxo E depois eu passo De Dentro pra fora De novo O mesmo barbante No cordão Eu costumo deixar aqui Dois Dois dedos Também assim Pra não ficar Pra não ter mais um pouquinho E aí eu dou um nó Deixa ele bem firme Aqui E aí vai depender Depois eu posso regular Tem madeira que é Mais fina E pode ser Menor Aqui Tem madeira que ela é mais O diâmetro dela é maior Então pode Também mudar O tamanho Antes de passar Esse cordão A gente costuma Fazer a pintura Também Dela Então a gente Aqui ó Aqui já foi uma cabaça Que ela Já tem a pintura Aqui antes De passar o cordão Né E aqui Já com o cordão Essa cabaça aqui Ela é diferente Dessas Dessas Não só pelo formato Mas ela é É um tipo Diferente De cabaça Ela é uma cabaça De árvore É Cui é de macaco Será que é assim? É Eu chamo de Cuité 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 É Inclusive aqui no parque No parque da cidade Tem Tá, mas quanto a sonoridade Tem melhor ou pior Ou não É só diferente Eu gosto Basicamente Eu particularmente Eu gosto bastante Da sonoridade Do Cuité Porque ele Eu percebo assim Que ele dá um Parece que ele é mais resistente Ele mais É A gente consegue deixar Não precisa ficar lixando muito Pra deixar a parede aqui Da cabaça Mais fina Diferente dessa Tá O mais grosso Dá uma sonoridade Então mais xoxa É Mais xoxa Ela fica A sonoridade Não fica muito boa Então Essa aqui É a cabaça Já pronta Pra colocar Pra colocar no berimbão Esse A parte A gente tem O nó Aqui A gente sempre deixa Não deixa ele no meio A gente deixa ele do lado Encostado É Porque o nosso O dedo Do tocador Vai ficar aqui Então se deixar ele no meio Ele vai ficar Atrapalhando Vai ficar atrapalhando Então aqui Coloca essa cabaça Aqui A gente coloca aqui O pau também E quando você coloca a cabaça Ela dá ainda mais uma esticada No arame Dá mais uma esticada Aí a medida que eu deixo essa cabaça Eu vou mudar ela aqui Aí você vai perceber Por exemplo Se eu colocar essa cabaça Mais pra baixo Eu vou ter um som Mais grave Que ela não vai tensionar Tanto a madeira Aí eu vou afinar Tocadores Cantadores Mestres Por exemplo Eles regulam Porque as vezes A voz Do cantador Não é a voz muito alta Não é a voz que Sobressai tanto Não tem tanta intensidade A voz Então ele Prefere um berimbó Porque tem o som mais O som de Seja um pouco menos intenso Agora você está usando Uma coisa aí Que você não contou pra gente Pra tocar o berimbó O que é essa moeda aí? A gente chama Nós chamamos de dobrão Essa moeda Dobrão Por uma alusão A moeda Que tinha no Brasil Dobrão Que era uma moeda De 40 40 réis Então ela era grande Outros utilizam pedra Coloca uma pedra aqui Pra você Só achar uma Funciona também Vamos achar uma pedra Que seja mais ou menos Nesse formato aqui E toca Perfeitamente Aí essa moeda À medida que Ela Quando eu toco Aqui na A corda Eu encosto Ou tiro essa moeda Dependendo Dependendo do som Que eu quero Pra fazer o toque Porque cada Existe O berimbó Dá pra trocar Vários tipos de toques Então Eu vou Encostando Na verdade São três sons Que eu consigo Com essa moeda Um deles Aliás No berimbó Um deles Eu solto Sem encostar A moeda O outro Eu encostando E o outro Que ele é Só encosta Mas não aperta Então ele dá um som Diferente Dá um fiado Então tem três Três sons Você quer falar alguma coisa Ou já perguntei tudo Nossa Você perguntou tudo E muito mais E além Que eu imaginei Nossa Eu sou perguntador mesmo Nossa Que ótimo Bom Acho que era isso Pra pessoa Fazer um berimbó Acho que dá pra pessoa Vendo um vídeo Será fazer um berimbó Acho que dá Pegar uma Uma madeira Tchau